A minha primeira leitura de Jorge Amado foi aos 14 anos, em Manaus. Eu tinha uma professora que era louca pela obra dele e ela nos apresentou Capitão da Areia, que eu li naquela época e depois fiz até um pós-fácil para a edição da Companhia das Letras, uma impressão de leitura daquela época. Esse livro me impressionou porque ele me tirou do meu lugar, com todo romance consistente. Ele me levou para Salvador, para o coração de Salvador e criou uma espécie de estranhamento também, porque a literatura cria esse estranhamento e nos tira do nosso lugar. Então eu conheci a Bahia através da obra do Jorge Amado e depois eu li, não todos os romances dele, mas eu acho que os mais importantes, que eu considero os romances dos anos 60. 70, embora Tocaia Grande, que, salvo engano, é dos anos 70, de 73, é para mim um dos melhores romances do Jorge Amado. Então ele, a experiência humana na obra do Jorge Amado é incrível. A gente poderia falar da obra dele como o Foster, que foi um escritor inglês muito fino e um crítico fino, disse que o romance é um gênero encharcado de humanidade. Então eu vejo isso na obra do Jorge Amado. E há também um sentido, vamos dizer, nesse sentido brasileiro, quer dizer, da sociedade brasileira, o Jorge praticamente construiu toda uma pirâmide social da Bahia e de um certo modo do Nordeste. Na obra dele, você quase pode tocar lugares e personagens, personagens de toda essa pirâmide social, desde os coronéis, vamos dizer, das regiões cacaueiras, a elite baiana, até os mais desvalidos, prostitutas, enfim, marginais e malandros, enfim. E ele não tinha uma preocupação de criar um romance estético, quer dizer, a linguagem não era uma personagem na obra do Jorge Amado. Ele não tinha essa pretensão, não tinha esse objetivo, não tinha, vamos dizer, essa busca flabertiana, pela palavra exata, mas criou um, vamos dizer, um mundo, uma humanidade muito convincente do ponto de vista dos personagens que acompanham. Então, para mim, a obra do Jorge foi uma, vamos dizer, uma descoberta de um Brasil que eu desconhecia.